Artigo 207. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. § 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. § 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. § 3º. No caso de net morto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. § 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcela de em dois períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de um ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias.